Que quando o meu nome foi colocado para apreciação da Assembleia Legislativa como postulante ao cargo de conselheira do Tribunal de Contas que passei a ser algo sistemático de um ataque de uma série de ataques. Críticas são normais na democracia e eu as aceito tranquilamente, ainda que discorde delas. O problema maior é que muitas dessas críticas foram de cunho pessoal verdadeiras agressões a uma mulher tentando me desqualificar apenas por ser casada com o ex-governador da Bahia e atual ministro da Casa Civil, Rui Costa. A gente lembrar que a Aline não é a única mulher a se candidatar nessa questão do Tribunal de Contas. Tem também com salário que é uma vaga, um cargo vitalício. É importante a gente lembrar que esses conselheiros do Tribunal de Contas que tem a responsabilidade de fiscalizar todo o dinheiro que é empregado pelo Executivo. Então, todo o dinheiro público. A Rejane Dias, mulher de Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, foi eleita para o Tribunal de Contas do Piauí. Renata Calheiros, casada com Renan Filho, vai ocupar uma vaga no Tribunal de Contas de Alagoas também. E a deputada estadual Marília Góes, casada com o ministro de Desenvolvimento Regional Valdez Góes, está hoje no Tribunal de Contas do Amapá. É importante a gente sempre ressaltar isso. E eu só...